A gente vai mostrar agora a história de um potiguá que é muito fera no fisiculturismo. Conheça o Pitbull de Macaíba. Uma vida de dedicação, disciplina e muito foco. Tem sido assim desde que o Marcos Aurélio Pitbull conheceu o fisiculturismo. Vim conhecer o esporte físico, o fisiculturismo através de um amigo, né? Eu treinava na academia que ele dava aula, então ele me convidou para ir assistir um evento de fisiculturismo. A paixão pela modalidade foi imediata. Como já treinava musculação antes, algumas mudanças foram necessárias para ele se encaixar na vida de atleta. Depois disso, os resultados vieram. Ele já coleciona 60 títulos. Em 33, esteve no topo do pódio, além de 10 vezes campeão overall. Overall é o campeão dos campeões. Pega todos os campeões, coloca no palco para disputar o melhor da noite. Já são 10 anos na modalidade. Vários títulos, muita dedicação no esporte. Mas o Marcos Aurélio Pitbull ainda compete como amador. E o sonho dele é se tornar um atleta profissional. Todo atleta hoje, ele quer chegar ao pró. Então o pró é o mais difícil, entendeu? De você ser um atleta profissional. Mas nada é impossível para Deus, né? Então um dia eu chego lá. Além de competir e ser inspiração para outros atletas de Macaíba, há 7 anos ele também promove alguns eventos da modalidade para incentivar os novos atletas. Dia 12 de novembro haverá o 8º campeonato Pitbull de Musculação Atlética aqui na cidade de Macaíba. A gente convida diversos atletas, norte e nordeste, para participar do campeonato. E aí E aí E aí E aí